Bom dia minha gente, beleza meninada? Então tá bom, deixa eu perguntar pra vocês, onde é que vocês estão? O que? Aonde? Hotel Fazenda Chalé na Árvore? Hã? Uai, mas peraí, e cadê esse chalé? Hã? Aonde? 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 Eu quero ver, eu quero ver! Nossa! E não é que é verdade? Um chalé na árvore! Uuuh, que legal! E vocês dão conta de subir aí? Dá? Hum, vocês é forte né? Aê sim, hein? Vamos ver o papão entrando? Ó! Eita! E esse chalé é num pé de... Amora! E deixa eu perguntar, esse chalé ainda tem um monte de brinquedo? Hã? Nossa! É um chalé Kids! Bibi! 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 Tá vendo o carrinho do papão? Já, já! Mimi! Oi! Oi! Você gostou do chalé na árvore? É? Gostou? Eita! Ficou bonito? Vou mostrar ele mais assim, para o pessoal ver, ó! Nossa! Ficou muito legal esse chalé! Já, já! Mimim! Pô, pô! Acabaram de me entregar sabe o quê? Ó aqui! O menu do hotel! E sabe o que está escrito? Aqui, ó! Primeiro! Um grande hotel, cinco estrelas, com chalé na árvore, tem que ter, para começar o dia, um belo café da manhã! Mas eles disseram, que a gente tem que participar! Participar? Como assim? É! Tem que participar! E eles falaram que assim, que aqui no Hotel Fazenda, a gente tem que aproveitar ao máximo a natureza! Vamos lá conferir isso? Então vamos lá! Vamos lá para a gente tomar esse café da manhã e dizer eles que nós temos que ajudar a fazer o café! Vamos lá! Vamos lá, Popó! Ó, o Popó é especialista para descer do chalé! Já vão colocar o tênis, Popó, para a gente ir! Vamos lá, Mimi! Vamos lá, já, já! Isso! Mas esse Hotel Fazenda, chalé na árvore, é chique de vera, viu, menino? Hum... Eles deram essa vasilha aqui para a gente, ó! E dizer eles, que nesse calor, nós temos que hidratar bem, então nós temos que fazer uma limonada! Mas para isso, nós temos que pegar os limão! Vamos pegar os limão! Nossa! Vocês dão conta de pegar aí, Popó? Dá, já, já! Dá, Mimi! Hã? Ó, ó o tanto! Vamos pegar, no... Puxa aqui, ó aqui, pessoal! Vem, Popó! Ó os limão! Eita! Para fazer a limonada! Pegou, já, já! Deixa eu ver! Ó! Aí, já, já, pegou! Ó, Popó! Deixa eu ver, Popó! Aê! Você não está alcançando? Aqui, ó! Ó um baixinho aqui, já, já! Vem de cá para você ver! Olha aqui! Olha aqui! Aqui! Olha o tanto! Colheram muito limão, meninada! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Deixa eu ver! Nossa! Já enchei a vasilha! Então vamos levar lá para fazer o suco, né? Isso! Opa! Caiu um! Pega! Aê! Agora vamos levar para fazer a limonada! Vamos lá, Mimi! Vamos lá, já, já! Vamos lá, Popó! Vamos que vamos! Vamos que vamos! Vamos! Porque está quente! E nós temos que tomar bastante limonada! Para ficar bem hidratado! E aguentar o pique desse hotel! Fazenda Chalé na Árvore! Que diz que tem muitas atividades aqui para crianças! Vamos lá! Ó! Eita! Vamos que vamos! Segura, Popó! Segura, Mimi! Segura, já, já! E o Popó é forte! Olha lá, ó! Uns oito quilos de limão! Vamos lá! Vamos ver como é que é essa cozinha do Hotel Fazenda Chalé na Árvore! Olha lá, minha gente! Olha o chalézão ali, ó! 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 Aô! O bichão! Olha! A cozinha! E a limonada? Ficou pronta? Hum! Então vamos tomar o café da manhã do Hotel Fazenda! Chalé na Árvore! Isso! Ó! O Popó já vai servindo a limonada! Aí! Põe lá para jajá também, né, Popó? Isso! Vamos ver, ó! Eita, limonada boa! Viu, senhor? Ó! Ó, a Mimi já está tomando e comendo biscoitinho! Hã? Eita! Com pouco a gente senta lá na mesa! Vamos levar lá para a mesa? Para a gente tomar o nosso café da manhã? Uhum! Isso! Isso! Mas esse hotel é bom de ver! Aê! Agora vamos sentar! É, e o biscoitinho? Traz aí, jajá! Aê! Um biscoitinho de polvilho da roça, ó! Ah! Deixa o papai pegar um também aqui! Hum! Pera aí! Deixa eu tomar um pouquinho dessa limonada aqui! Nossa senhora! Olha o limonada boa! Olha, jajá! Mais biscoito, jajá! Hum! Popó, está gostoso? Mimim, está gostoso? Ai, mas isso é muito... Traz aqui, jajá! Para o pessoal ver a rosquinha que a mamãe fez! Rosquinha caseira, minha gente! Olha aqui, ó! Ó! Hum! Se alguém quiser a receita, é só pedir para ela lá no Instagram, não é, jajá? Hum! Então vem, jajá! Senta aqui para a gente tomar! Olha o seu suco aí! É! Está cansada, né, jajá? Está cansada! Isso! Olha lá o seu suco! Toma um golinho aí para ver se está bom, jajá! O seu suco aí, no copinho rosa! Aê! Vamos ver, jajá! Vamos ver se está bom! Hum! Aê! Meninada! Está todo mundo de barriga cheia agora? Deixa eu ver! A outra, hein! Mas agora, no menu do hotel, está escrito aqui, ó! Comida para os animais! Animais? Animais? Vamos lá ver! Vamos lá ver que animais são esses! Vamos lá levar para eles! Hã? Será qual animal que é? Que tem aqui na fazenda? Hã? Animais? Qual animal que é? Animais? Ah! É o boi da cara preta! E os cavalinhos pocotó! Hã? Aê! Ah! E tem comida para o galo doido também, olha lá, ó! Aê, popó! Esse hotel fazendo é chique demais, senhor! Isso, popó! Dá bastante comida para ele, popó! E deixa eu ver se as meninas estão dando a comidinha para o boi da cara preta! Hã? Você deu comida para ele, já, já! Hã? Aí você vai montar nele também? Pode montar, já, já! Aqui nesse hotel fazenda, a gente pode dar comida para eles e fazer o passeio no cavalinho! É! Dá aí, Mimi! Vamos ver se você está com fome! Eita, comeu tudo! Nossa, agora ele está de barriga cheia! Hã? Isso! E a já, já, ó! Boi, 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 boi da cara preta! Quer que eu segure o pratinho para você, Mimi? Isso! Aê! Você vai montar no cavalinho também, Mimi? Ou não? Vai comer primeiro! Vai montar? Aê! Aê! Já, já! Boizão! É! Eita, Mimi! Pocotó, 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 pocotó! Ixi! Nossa senhora! Aê, sim, meu meninada! Ah! Brincadeira de... Pocotó, 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 pocotó! Opa, cavalinho! Opa, cavalinho! Aê, sim, viu? Tô gostando de ver... Ó! Hora que a gente for embora, eu vou passar lá... Na gerência do hotel e falar, ó! Eu quero pagar... É dobrado! Eu vou pagar dobrado! Porque esse hotel fazendo é bom demais, só! As crianças se divertem muito! Nós vamos pagar dobrado! Diz que a diária daqui é cinco mil reais! Vezes três, cinco mil por cada criança, quinze mil! Então eu não vou pagar trinta mil! Viu? Hã? Mas nós vamos pagar... É com dinheiro... De mentira! É! E o galo doido? Será que ele já encheu a barriga? Hã? Vamos ver! Cocó? Vamos pegar ela, pocotó! Vamos pegar ela! Vamos dar uma voltinha nela! Pega, pega, pocotó! Pega! Pega ela pelo rabo! Pega, pocotó! Pega! Vai, pocotó! Lá no menu está escrito se conseguir pegar pode ficar para você! Vai, pega! Pega, pocotó! Pega, papai! Oi! Ah! Ali também, ó! Tem o pesquipague! Aqui, ó! Vamos dar comida para os peixes também! São muitos animais aqui na fazenda! Vamos dar um biscoitinho lá para os peixinhos! Olha lá! Quer ver, ó! Ó! Olha lá o peixinho comendo! Eita! Vem cá, mimi! Vem cá, popó! Vamos dar comida lá para os peixes! Tem uma tilápia pequenininha! Isso! Tem a mamãe! É! Tem a mamãe peixe também? Tem o papai peixe, a mamãe peixe Mamãe e o tatu E os peixinhos bebê, não é? Não! Fala a verdade, pessoal! Tem só peixe bebê ainda! Ainda não tem peixe grande! Tem a tilápia bem pequenininha, minha gente, ali dentro! É! Aí deixa aí que eles vão comendo, popó! É! Né? E agora? Acabou? E agora? O que nós vamos fazer? Vamos lá olhar no menu do hotel? Mas peraí! 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 Parece que o telefone está tocando ali, ó! O telefone está tocando! O telefone está tocando! Atende aí! Será que é o pessoal lá do hotel? Oi! 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 O que eles falaram aí? O que eles falaram aí? Ah! Já sei! Aqui no menu está escrito! Olha aqui, minha gente! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! A terceira e última atração! Só vendo para crer! Diz que é só vendo para crer! Vamos mostrar! Vamos mostrar para o pessoal, então! Então vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Mas vocês duas não param de comer, não! Hã? Hum! Popó! Você já está preparado aí, né? Vamos mostrar para o pessoal a terceira e grande atração do Hotel Fazenda! Ah! Você colocou a pedrinha! Papai vai descer aqui um pouco? Papai vai chegar ali e falar já! Você desce! Pode ser? Então espera aí, minha gente! Para vocês verem direitinho! Hum! Hum! Pode vir, Popó! Pode vir, Popó! Pode vir! A mimim está lá ajudando ele a tirar a pedrinha! Lá de... Da rodinha lá! Isso! Vem, Popó! Vem que vem! Vem que vem, Popó! Eita! Nossa Senhora! É o topo carro, Popó! Agora já aproveita e dá um mergulho aí, Popó! Dá um mergulho aí na piscina! Lá! Hã? Eita! Popó! Popó! Hã? Agora é a vez da mimimia lá! Mimim! Tira a pedra aí! Vem! Vem! Fala! Vem, Mimim! Vai, Popó! Olha lá! Lá vem a mimim! Lá vem a mimim! Vem que vem, Mimim! Vem! Eita! Agora é a vez de quem? Agora é a vez de quem? É a vez da Jajá! Então vamos lá, Jajá! Deixa eu pegar o carro ali! Vamos lá, vamos lá, Jajá! Empurra lá para ela! Pera aí, pera aí, Popó! Pera aí, pera aí que aí escorrega! Fica aí dentro! Porque aqui seu pé está molhado, aqui está meio barro e escorrega! Deixa que o papai leva! Vem, Jajá! Vem, Jajá! Vem, Jajá! Vem, Jajá! Vem, Jajá! Vamos colocar o carro só até aqui para o papai poder fazer a filmagem de você caindo lá dentro, senão não tem jeito! Pera aí! Ó! Aqui, ó! Pera aí, Jajá! Vou colocar uma pedrinha aqui, ó! Aqui, ó! Tá vendo, minha gente? A gente coloca uma pedrinha aqui, olha o que eu falo já, elas tiram que o carro desce! Né, Jajá? Pera aí! Deixou ele, Jajá! Eita, mas essa piscina é boa de ver, hein, meninada! Eita! Jajá! Um, dois, três, já! Olha lá! A Jajá vai tirar a pedra! Dá o tranquinho assim, Jajá! Faz assim, tu, 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 que o carro vem! Dá um tranquinho! Com o corpo assim para frente e para trás! Vai! Não vem não, Jajá! Aí, ó! Agora vem! Aí! Lá vem, Jajá! Lá vem, Jajá! Lá vem, Jajá! Epa! Você quer ir lá, papó? Então vamos lá! Pera aí, deixa eu pegar o carrinho e te dar... Pera aí que eu vou te dar a mão, porque seu pé tá molhado e você vai escorregar! Quer ver? Pera aí! Aqui, ó! Tá vendo, ó! Seu pezinho, isso! Pisa ali no seco, que aí não tem mais perigo! Aí, vamos correndo, vamos correndo! Vamos correndo, vamos correndo! Vamos correndo, vamos correndo! Eita, 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 eita! Eu tô levando o carrinho! Isso, papó! Aqui, ó! É, vai! Vai! Senta aí que eu tenho que ficar lá com as suas irmãs, porque é piscina! Não pode brincar, né, minha gente? Pera aí! Vamos pôr a pedrinha, ó, que o papai vai falar já! Tá! Ó, vamos colocar essa pedrinha aqui, ó! Aqui! Ó, que o papai vai falar já, você tira! Viu? Deixa eu ir lá nas meninas! Ó! Mas esse chalé na ave ficou chique demais, hein? Vamos lá! Já, já, Mimi! Eita! 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 Cadê o papai? Vem, papai! Olha lá, lá vem ele! Lá vem ele, já, já, Mimi! Cuidado, que o papai... Olha lá, lá vem o papai! Lá vem o papai! Eita! Eita, piscina, é um bom, hein, senhor? Quem que já quer sair? Não! Será que esse hotel fazenda não tem mais atração, não? Não! Tem não, né? Eu acho que tem! Mas se tiver, vocês não querem mais não, né? Porque a melhor é a piscina, né? Hã? A bomba está aqui! É! Cadê o coraçãozinho do pessoal? Aê! Vamos lá, papai! Eita, tá boa a água? Eita! Vixe! Virou peixe? Hã? Tá nadando? Então, nada aí, pessoal, vem! É o peixe! É o peixe? Ó! A Jajá e a Mimi estão nadando! Vixe! Ó! Aê! E o papai? O papai está ali com a caminhonete dele! Hum! Popó! Jajá! O que vocês estão olhando? Ah! É o pôr do sol! Vamos ver? Olha lá, ó! Já está indo embora o sol aqui no Hotel Fazenda Chalena Árvore! E vocês? Já estão cansados? Hã? Brincaram muito hoje, né? Mas agora... Hã? Agora chegou a hora da gente contar histórias. Ó! Tem um livro do Pinóquio. Hã? Qual que vocês vão querer escutar? Do Pinóquio? Vovô! Vovô! Ou do Chapéuzinho Vermelho? Chapéu Menedo! Chapéu Vermelho? Vovô! É o vovô! O vovô é o Pinóquio, ó! Aqui, ó, o vovô, ó! Ó! O vovô! Hã? Ê, meninada! Então senta todo mundo que eu vou contar a história! Senta aí, todo mundo! É, vai ver mesmo! Senta aí que... É, vou contar a historinha! Então vamos lá! Senta! Senta aí, papó! Vamos lá! Era uma vez... Um senhor chamado... Gepeto! Hum... Ele era um marceneiro com as mãos habilidosas! Ele pegou um tronco de amora, igual esse aqui, ó! E você sabe o que ele fez? Um boneco de madeira! É! E esse boneco, um belo dia... Sabe o que aconteceu? Hã? Sabe? O que foi que aconteceu? Ele contou mentira e o nariz cresceu, né, Mimí? Aí, por isso que o nome dele é Pinóquio! Ufa! Chegou a noite no Hotel Fazenda Chalé na Árvore! E aí, chegou a hora de... Dormir! Né? Vamos dormir! Isso, meninada! Que caminho é mais bom! É isso! Ó! Ó! Todo mundo dormindo! Uuuu! Mas, espera aí! Antes de vocês pegarem um sono profundo, de tanto brincar, muita canseira, vamos mandar um beijo, pessoal! Já, já! Cadê o beijo, pessoal? Aê! Mimí, cadê o beijo? Aê! Popó, cadê o beijo? Aê! Fui, minha gente! Fui, minha gente!